Boa noite queridos irmãos, a paz do Senhor, noite de oração e de agradecimento a Deus Vamos a mais uma palavra de fé e de esperança, pois necessitamos deste alimento que vem da palavra de Deus Abrimos esta oração da noite com provérbios 15, dos versículos 1 ao 7 Diz assim A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons A língua benigna é árvore da vida, mas a língua da perversidade deprime o espírito O tolo despreza a instrução do seu pai, mas aquele que observa a repreensão se haverá com prudência Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim Muitos estão vivendo impacientes, com os nervos à flor da pele, incomodados, angustiados, nervosos, com estresse, com muita energia negativa E nesta situação muitos acabam machucando outras pessoas com palavras Principalmente pessoas muito próximas O filho maltrata a mãe, a mãe maltrata o filho, a esposa maltrata o marido, o marido a esposa Junta tudo, problemas financeiro, sentimental, familiar, falta de trabalho E diante de toda essa situação, muitos são feridos com palavras Como é difícil você ouvir da pessoa que você ama, que você dedicou muitos anos de sua vida Palavras que te ofendem, te machucam Você ouve palavras que te desqualificam, que humilham você E você pensa assim, meu Deus, a pessoa que eu amo, que eu sempre cuidei, está me tratando assim Como vai ser a minha vida daqui pra frente E a gente chega a ouvir que tudo isso é espiritual Mas nem tudo é espiritual Muitas situações iguais a esta, tem a ver com o caráter da pessoa Pois você foi uma boa esposa, um bom marido Sempre lutou pela família, nunca deixou faltar nada E de repente, você não serve mais, está atrapalhando E quem está te ofendendo, chega até a pedir para você deixar aquele ambiente Ir embora, pois quem está ofendendo, tem um novo plano para a sua vida E tudo é jogado fora, no lixo Em momento algum, houve oração, diálogo Houve a busca pela palavra de Deus A busca por um casal de pastores ungidos Para orientar o lar, o casal, a relação conjugal Tudo é feito seguindo a vontade do coração da pessoa E não de Deus E aí vem a lei da semeadura Se colhe tudo o que se planta Não deveria ser assim Pois Deus bate a nossa porta E nós temos apenas que abrir a porta Mas muitos não pensam assim E não abrem a porta Não acreditam em Deus Não acreditam na palavra E resolvem viver a vida Como se fossem donos da própria vida Saiba que a morte e a vida estão no poder da língua O que bem utiliza come do seu fruto A palavra que sai da sua boca tem o poder do bem e do mal Da vida e da morte Da bênção e da maldição E nós temos um compromisso Uma responsabilidade com Deus De abrir a boca E liberar palavras boas Palavras de vida Palavras de bem Palavras que edificam Porque a Bíblia diz Tudo que você semear Você vai colher E se alguém se aproximar de você Para te ofender Te magoar Criticar Julgar Tenha cuidado Tenha sabedoria E não devolva Com a mesma moeda Vamos nos blindar De tudo isso Pedindo a proteção de Deus Para nossas vidas Para as nossas famílias Vamos dar sete glórias a Deus 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 Vamos fazer a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim perdoamos também quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de tudo mal Pois teu é o reino O poder A honra e a glória Hoje, amanhã E para tudo sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Pedimos para você compartilhar esta oração Nos grupos de WhatsApp De familiares e amigos Precisamos falar de Deus Precisamos levar a cura do Espírito Santo A misericórdia e o socorro de Deus O nosso Deus deve se fazer presente nas nossas vidas Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Aperte em vermelho inscrever-se Depois aperte o sininho E aperte todas E você vai receber todas as nossas orações E se você puder ajudar este canal Dê a sua contribuição A chave do nosso Pix está na descrição do vídeo Essa ajuda é importante Para que este canal continue nesse propósito Neste objetivo de levar a palavra a quem precisa Você que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida Independente da batalha que esteja vivendo Enfrentando Coloque a sabedoria de Deus na sua vida Peça para Deus colocar a palavra certa na sua boca E exerça o seu poder sobre a sua vida Não enfrente o furor e nem enfrente a ira Temos que vencer o mal Não com o mal Temos que vencer o mal com o bem Abençoando a pessoa que nos ofende Que nos magoa É difícil fazer isso Sei que é difícil Pois a ferida foi aberta no coração A tristeza bateu forte Mas nós temos que pedir As bênçãos e a salvação desta pessoa Para Deus Ouça o que está escrito em Mateus Amai a vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem Fazei bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos maltratam E vos perseguem Para que sejais filhos do vosso Pai Que está nos céus Mateus capítulo 5 Versículo 44 Irmãos e irmãs Fiquem todos na paz do Senhor Que a noite de hoje Seja uma noite de bênçãos Uma noite de vitórias Que você possa dormir Na presença Segurando nas mãos de Deus Que Deus proteja você A tua família Os teus filhos A tua casa O teu lar Que Deus possa ungir Todos os cômodos Da tua casa E possa te proteger Durante a noite E madrugada E que você possa Abrir os teus olhos amanhã E viver um novo dia Na presença de Deus Fiquem todos Na paz do Senhor No A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL